Olá meus amores, estamos aqui para mais um dia de aula e vamos iniciar nossa aula com nossa oração Vamos lá, junto as mãozinhas Obrigado, papai do céu, pela minha saúde, da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãozinhos Os meus coleguinhas, das minhas tias também, amém Olá coleguinha, como vai? Legal! Olá coleguinha, como vai? Legal! Faremos o possível para sermos com os amigos Olá coleguinha, como vai? Legal! Olá tia Yuri, como vai? Legal! Olá tia Yuri, como vai? Legal! Faremos o possível para sermos com os amigos Olá tia Yuri, como vai? Legal! Agora vamos levantar as mãos lá para o alto, estica bem Porque meu Deus é grande, muito grande Ele nos leva para a esquerda, para a direita, para trás e a de antes Por isso que eu sou feliz Ser feliz, quero te ver batendo palmas Ser feliz, quero te ver bater o pé Ser feliz, quero te ver piscar os olhos Ser feliz, quero poder acreditar Se é feliz, quero te ver agargalhar Bater as mãos, bater as mãos Bater as mãos, bater os pés Piscar os olhos, agargalhar Muito bem! Vamos lá para a nossa aula? Vamos lá fazer a nossa chamadinha Turminha do maternal, vamos lá Ana Sofia Ana Sofia Marina Rangel João Guilherme Almeida Sara Pacheco Lise Victoria João Pedro Davi Lucas Heitor Rodrigues Heitor Santos Lara Beatriz Isabela Maria Lise Mirela Estão assistindo, não é? Júlia Alves Juan Vito Essa é a minha turminha do maternal, manhã? Agora vamos para a turminha da tarde Cecília Brito, tá aí? Vamos lá João Nicolas Guilherme Fertes Cecília Almeida Eloísa Júlia Mota Cecília Melo Eric Miguel Pedro Nivaldo E Murilo Murilo Essa é a minha turminha do maternal, manhã é tarde, manhã é tarde, não é? Espero que todos estejam assistindo minha aula Porque agora nós vamos já iniciar nossas atividades Na nossa tarefa de hoje, maternal, na página 14, nós vamos falar sobre outro meio de transporte Já falamos sobre o, quem lembra? Sobre o trem Lá vem o trem Lembra a música? Hoje vamos falar sobre o ônibus Olha só O ônibus leva muitas pessoas, muitos passageiros, não é? Então, para a gente fazer essa tarefa, nós vamos ouvir uma musicazinha Dançar também, viu? Preste atenção A porta do ônibus Tira, 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 tira Tira, tira, tira A porta do ônibus Tira, tira, tira Pela cidade A porta do ônibus Abre e fecha Abre e fecha Abre e fecha A porta do ônibus Abre e fecha Pela cidade Os limpadores, limpam, limpam, limpam Os limpadores, limpam, limpam, limpam Pela cidade A cozinha do ônibus faz A cozinha do ônibus faz A cozinha do ônibus sobem e descem Sobem e descem, sobem e descem A cozinha do ônibus sobem e descem Pela cidade Olha só que legal a nossa música, foi muito legal, né? Movimentamos o corpo e aprendemos todos os movimentos de um ônibus, não é? E agora, na nossa tarefinha, vamos prestar atenção, olha só, vem cá, tia Página 14, tá? Meio de transporte Esse meio de transporte que é o ônibus Está faltando alguma coisa nele Além de brincar de roda com seus colegas Que a gente, por enquanto, não é possível Mas vocês vão brincar e dançar com essa música do ônibus, tá certo? Você explorou as formas geométricas, olha só Aqui ele vai pedir para vocês fecharem a edição Quais são as formas geométricas que tem aqui, ó? Rectângulo, triângulo, círculo e quadrado Não é? Você já sabe, já conhece todas as formas geométricas que a Tio já passou para vocês E agora vocês vão completar esse ônibus O que está faltando no ônibus? As rodas Qual é o formato da roda? É o formato de círculo E para vocês fazerem essas rodinhas do ônibus Vocês vão precisar de tampinhas de refrigerante, de suco Alguma coisa parecida assim, tá? Redondinha O que vocês vão fazer? Vocês vão melar na tinta e vão carimbar aqui nessa rodinha do ônibus Aqui ele tem duas Pode ser qualquer cor Geralmente, o que cor é o pneu? Preto, né? Então, vocês vão melar na tinta e vão carimbar aqui nas rodas do ônibus, tá certo? Depois, aqui está perguntando Com qual das formas geométricas a seguir a roda do ônibus se parece? Será que a roda do ônibus se parece com o retângulo, com o triângulo, com o círculo ou com o quadrado? Você vai pintar Eu acho que ela se parece com o quê? Com o círculo, não é? Olha só Vocês vão pintar a rodinha do ônibus, o círculo que representa a roda do ônibus, tá certo? E para a brincadeira ficar bem mais legal aqui Porque é que vocês vão lá no vídeo de vocês E peguem este brinquedo aqui, ó Lembra dele? Ó, aquele que tem as tirinhas e as formas geométricas Olha só, compiu? O retângulo, o círculo, o quadrado e o triângulo O que é que vocês vão fazer? Vocês vão colocar isso aqui A mamãe vai colocar, né? Sempre com a ajuda da mamãe Vai colocar no chão Vai colocar as tirinhas, as chicadinhas E aí, com a ajuda da mamãe Vocês vão procurar na casa de vocês Objetos que tenham que sejam parecidos com a sua casa E vamos fazer uma seleção aqui, ó Exemplo O que é que tem na sua casa que tem um formato de retângulo? O que será? Pode ser um porta-retrato O que será que tem mais? Vocês vão procurar ir a fazer uma seleção No mínimo, uns três objetos para cada forma, certo? O que é que tem na sua casa que parece com um círculo? Pode ser um prato Uma bola Quem sabe? Tem mais coisas na sua casa Tenho certeza Vocês vão colocar aqui uns objetos A tia que é de três em diante, tá certo? Faz isso Pega uma foto Ou faz um vídeo Que é melhor ainda Brincando E manda para a tia Yuri, tá certo? Posta lá no Instagram Marca o Instagram da família Capricha, hein? E agora chegou a hora Do nosso projeto de leitura escrita E estamos trabalhando esta semana Com dois poemas, né? O pato E hoje vai ser o do relógio, tá certo? Vocês vão ouvir o vídeo Que a tia vai mandar para vocês Prestem atenção que é bem legal, tá certo? Prestem atenção E depois vocês vão Com a ajuda da mamãe, claro Olha só Aqui temos um relógio O que é que tem no relógio? Tem os números Que marcam as horas, não é? Quando vocês tiverem maiorzinhos Vocês vão aprender Este, a hora, neste tipo de relógio Aqui tem dois ponteirinhos, tá certo? E ainda tem um que tem as de segundo São três ponteiros A mamãe vai recortar para vocês Vocês vão pintar A mamãe vai recortar E a mamãe vai colar E aí Motorista Motorista Olha a pista Olha a pista Ela tem furados Ela tem furados Ha, ha, ha Ha, ha, ha Motorista Motorista Olha o ponte Olha o ponte Não é de borracha, não é de borracha Vai, papinha, já bateu Dobrado, dobrado Olha o truco, olha o truco Está tudo errado, está tudo errado Rau, 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 rau Olá, crianças! Vocês sabem o que se comemora essa semana? Acertou? Que falou Semana Nacional do Trânsito Vocês sabem o que encontramos no trânsito? Encontramos pistas, carros, motoristas, faixa de pedestre, semáforos e buzina, bim-bim Essa semana nós vamos falar um pouquinho de cada coisa, tá? Até amanhã!